É com muita honra e com muito prazer que eu convido pra dividir esse louvor comigo, Pastor Ângelo Rosa! Maravilha! Prazer, Fernando. Vamos juntos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Ângelo Rosa! Os filhos já estão chegando aqui, agora somos dois ou três ou mais. Encontre um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado só quero te falar. O teu é o reino e a glória pra sempre. O teu é o domínio e o poder. Amém! Amém! O teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém! 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 Só Ele é santo, Jesus, só Ele é santo, é o rei da glória, é o rei da glória Só Ele é santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus De tal maneira me amou, por meus pecados pagou, restaurou com o teu sangue, meu coração ao seu Com violência rasgou, o que um dia nos separou, me abraçou com saudades e nunca mais me deixou Ele nunca nos deixou Ninguém pode costurar o véu Ninguém pode costurar o véu Ninguém pode costurar o véu De ti Posso entrar ousadamente agora em tua presença Vamos juntos Oh, 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 oh Não tenho não Não temos mais medo De estar contigo Sem o teu abraço Encontro perdido De um simples certo A melhor amigo seu Não há não, não, não Não há o que temer com você Não há o que temer com você Não há o que temer com você Papai, papai Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são Cajado e pão Pois um anel em meu dedo E me tirou o medo Novas sandálias Novas sandálias E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carrosas Eu abundei meus barcos no cais Pra onde nós iremos Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Eu só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Eu só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna, Deus Eu sou, sou totalmente teu Eu sou, sou totalmente teu Eu sou, sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Somos um com você Jesus Deus te abençoe, meu irmão Deus continua te usando nessa terra Amém, pastor Vamos junto, obrigado pelo carinho Deus te abençoe